Bom, todo o seu está de volta para receber com todo o carinho imaginável esta família que eu diria super clássica, extremamente talentosa, que comemora 20 anos de estrada nos palcos de todo o país e fora dele. E para brindar mais desta conquista, eles lançam um trabalho duplo que traz surpresas musicais absolutamente fora de propósito e muito lindas. Bom, são insuportáveis, já tocaram o Principado de Andorra, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Áustria, no Vaticano. São insuportáveis, eu falei. E estão de novo comemorando no nosso palco esses amados amigos talentosos, porque eu tenho tanto carinho. Eu posso dizer que eu tenho praticamente toda a discografia deles na minha casa. O Lucas, o Amon, o Zeca, o Moisés, o Allen, já sabem, né? Família Lima! Família Lima! A CIDADE NO BRASIL 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 E quando estou lá fora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL